E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. É daqui a pouco, às 13 horas, horário de Brasília, Catar e Equador vão dar o pontapé inicial na Copa do Mundo do Catar 2022. Copa essa que está, ó, cheia de polêmicas, arrudeado por muitas polêmicas, né? Infelizmente, né? Infelizmente, devido ao país que está sendo, digamos, feito mundial, né? O Catar é um país com regras muito estritas para diversos assuntos. Não adianta eu colocar aqui em pauta, porque vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? São diversos assuntos que o povo lá no Catar, enfim, tem a sua forma de ver as coisas. Se está correto ou não, é o país deles, galera. Então, eu acho que determinadas coisas a gente tem que respeitar. Como, por exemplo, não querem bebida alcoólica. Então, não bebe, pô. Eu sei que, para mim, é muito fácil falar isso, né? Porque eu não bebo cerveja. E, claro, eu entendo os meus amigos que bebem cerveja e gostam de ver um joguinho, tal, tomando cervejinha, tal. Mas também a gente tem que entender para onde a gente está indo, né? Enfim, eu estou com muita esperança, muita esperança mesmo, de que esse mundial seja um mundial maravilhoso. Eu estou torcendo muito para que o Catar faça um grande mundial, galera. Um grande, 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 grande. Apesar de que a gente, possivelmente, não vai ver a explosão de alegria que viu no Brasil, né? Na Copa do Mundo do Brasil, em 2014. E que até mesmo eu vi aqui, na Costa Rica, na Copa de 14, né? Porque aqui na Costa Rica, a seleção chegou até as quartas de final, então as ruas ficavam lotadas, o pessoal estava com uma cervejinha, brincando. Foi um clima maravilhoso, né? Talvez, isso pode ser que não aconteça no Catar. Se eu tivesse condições financeiras, eu iria para essa Copa. Realmente, não tem, né? Vamos ser sinceros, é muito caro, não é uma Copa para pobre, digamos assim. Mas, se Deus quiser, em 2026, eu vou estar aqui, ó, bem pertinho nos Estados Unidos, México e Canadá. Eu vou estar aí também, acompanhando e cobrindo aqui para o canal vários jogos aqui para o Nerd Rubro Negro Esporte. Vamos... Não sei se vou me tornar um casemiro e transmitir jogos ao vivo, hein? Como ele vai fazer a partir de agora, desta Copa. Mas, somente em estar lá no Mundial e gravar vídeos e trazer para vocês dentro dos estádios, nas fãfestas e tudo mais, vai ser massa, estilo vlog. Isso vai acontecer, tá, galera? Mas, enfim. Estou muito esperançoso para essa Copa do Catar. Estou muito feliz que vai começar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o maior campeonato de futebol de todos, de todos. Não tem Eurocopa, não tem Champions, não tem Brasileirão, Libertadores, não tem nada disso, galera. Copa é Copa. O mundo inteiro para para ver o futebol. Até mesmo aquela pessoa que passa quatro anos sem saber o resultado do seu time. Porque muita gente é assim, né? Ah, não. Eu sou Flamengo. Não, não. Eu sou esporte. Não, eu sou náutico. Quanto foi o jogo do náutico? Cara, não sei. Não sabe nem qual é o elenco do náutico, por exemplo. Nem do Flamengo, nem do esporte, nada. Grêmio, Inter, nada, nada, nada. O cara apenas é por algum motivo. Ele torce por um clube, né? Afinal de contas, nós estamos no país do futebol e por mais que você não goste do futebol, sempre tem uma influência do pai, do avô, do tio. Sempre foi, pelo menos, uma vez ou duas ao estádio e depois decidiu se gosta ou não do esporte, né? Mas do esporte deporte, né? O esporte clube do Recife, não é o esporte modalidade, tá? Depois decide se gosta do futebol. Mas mesmo assim, mesmo essas pessoas param pra assistir jogos de Copa do Mundo. Se assistem todos os jogos, talvez não, porque a galera tem que trabalhar também, né? Mas que assiste boa parte deles, principalmente com a família ali no churrasquinho, tomando uma cervejinha em casa, vendo na televisão. É muito mais o clima de festa que está ao redor do futebol do que o próprio futebol em si. E torcendo pela seleção brasileira, né? Eu espero que, desta vez, Neymar jogue pra caramba e o esporte, o esporte, ó. E a seleção conquista o hexacampeonato mundial. Eu que tenho 46 anos e tive o privilégio de ver o Brasil campeão duas vezes, né? Eu me lembro que, com 18 anos, em 1994, chorei na varanda da minha tia, no bairro da Iputinga, na Caxangá, tá? Bem de frente a Caxangá Veículos, chorei na varanda. Se você é do Recife, sabe muito bem do que eu estou falando. Ali no bairro da Iputinga tinha Caxangá Veículos de um lado e do outro lado tinha outra concessionária chamada Arraial Veículos. Tinha uma rua assim de barro que entrava, um prédio logo assim de frente. Se não me engano, a minha tia morava no segundo andar. É isso mesmo. Eu vi a final da Copa lá na casa dela quando o Baggio chutou a bola pro céu que o Brasil foi campeão do mundo. Eu fui pra varanda e chorei, galera. Chorei, chorei. 18 anos. E depois, um pouco mais velho, já em Portugal, em 2002, já em Portugal, não vivia no Brasil, vi novamente o Brasil ser campeão do mundo com aquela seleção maravilhosa liderada por Ronaldo Fenômeno, né? E Luiz Felipe Scolari que é um baita treinador, né? Foi o Filipão grande treinador, cara. Esses 7x1 que a gente sofreu no Brasil em 2014, não... pra mim não apaga o que é Filipão no futebol brasileiro, não. A importância dele como treinador, tá? Mas enfim, daqui a pouco tem Catar e Equador e ó, galera, eu não posso garantir que vou falar sobre todos os jogos, tá? Mas todos os dias vamos ter aqui vídeos ou lives falando da Copa do Mundo, dos jogos da Copa, muito possivelmente dependendo do jogo eu vou vir aqui com o pós-jogo trazendo a minha... a minha opinião do que foi o jogo, tal, velho. Vamos ter muitos vídeos aqui na Copa durante a Copa do Catar 2022 e eu, porra, tô muito alegre, cara. Muito alegre mesmo. Copa do Mundo é show, cara. É show de bola. Não esquece de deixar like nesse vídeo e se inscreve no canal e deixa aqui o teu comentário as tuas experiências aí nas Copas passadas, sejam elas vencidas ou não pelo Brasil, né? Nos vemos daqui a pouco. Hoje tem vídeo pra caramba. Aliás, nos próximos dias vai ter muito vídeo aqui, não só da Copa como também dos clubes, né? Trazendo aqui os principais assuntos de esporte, Vasco, Bahia, Fortaleza, talvez vitória da Bahia também e muitos outros. Claro, depois da Copa do Mundo tem Copa do Nordeste. Aqui não para, hein? Tchau, galera! Desde a primeira Copa do Mundo já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em duas edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro. Nos vemos na Copa do Mundo, hein? Tchau, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri